E o CDL de União dos Palmares está lançando mais uma campanha para impulsionar o comércio de União e Região. A campanha Liquida União e Região, que abarca a União dos Palmares e as cidades vizinhas, buscando movimentar o comércio varejista. Estamos aqui com o presidente do CDL, José Mendes, e o CDL está lançando mais uma campanha para impulsionar o comércio de União dos Palmares. O senhor poderia falar um pouco mais sobre essa campanha? Essa campanha já existia há algum tempo, certo? Mas nós estamos com 18 anos que essa campanha foi parada. Era a campanha Liquida Interior. E nós lançamos agora a campanha Liquida União e Região, que vai abranger a nossa cidade aqui, se for vizinha. Então, nessa campanha, nós temos uma premiação de 50 mil reais, entendeu? Em prêmio. Nós vamos dar início a ela hoje, as vendas dos kits. E esses kits vão ser vendidos até o dia 12 de julho. E a campanha começa no dia 19 e vai até o dia 5 de agosto. Eu quero pedir para todos os empresários que participem da campanha, porque a campanha não é do CDL, a campanha não é do Mendes, a campanha é de todos os empresários. Então, é muito importante que todo mundo adira a campanha Liquida União e Região. Quanto a esses kits, como vão ser? Esse kit é o seguinte, cada kit, ele acompanha 30 banderolas, 2 cartazes e 500 cupons. Esse kit, nós temos um preço de 350 para o sócio do CDL e 400 não sócio. E tem também outros modelos, entendeu? Quem quiser 3 kits, o nosso vendedor vai visitar todas as lojas e vai fazer uma explicação melhor. Aí, esses prêmios serão sorteio. O senhor poderia falar um pouco mais sobre quais prêmios serão sorteados? O sorteio está certo para ser o dia 12 de agosto, que é o dia dos pais. Nós temos 3 motos, temos 2 máquinas de lavar, 3 televisão, 2 fogões, 15 picks de 300 reais para o vendedor, 5 Wi-Fi. Então, o que é que acontece? É uma premiação boa. Estamos nos organizando para, se Deus quiser, no próximo ano, nós vamos colocar uma premiação de 80 mil reais dessa mesma campanha Liquida União e Região. O que é que acontece?